Asterio Moreira e logo no início da manhã desta sexta-feira, os decorianos da DECORE, Delegacia de Combate a Roubo e Estorções, prenderam cinco pessoas envolvidas em crimes de roubo aqui na capital Rio Branco. Eu já estou aqui na sala dos delegados, vou conversar com eles a respeito destas situações. Começando aqui pelo delegado Leonardo Santa Bárbara. Delegado, vocês prenderam cinco pessoas nesta manhã, onde quatro estão envolvidas com roubo a um motorista de aplicativo, um roubo qualificado, que ocorreu no dia 20 de abril, porque eles ainda sequestraram esta vítima, não é isso? É, justamente, Aline. E aí, dessa situação em específico, quatro deles estavam envolvidos, sendo que três diretamente, uma mulher e dois homens, que fizeram, a mulher chamou o aplicativo, os dois homens entraram no carro, anunciaram o assalto. Aí, esse motorista de aplicativo foi amarrado, colocado no banco de trás. Aí, feito isso, eles se encontraram com outro comparsa e fizeram umas transferências. Esse outro comparsa agilizou aí para que fossem feitas transferências via PIX com o celular da vítima. Após isso, eles se dirigiram a uma distribuidora de bebidas e compraram bebidas com o cartão da vítima também, né? Sendo que, né? E depois, a vítima foi liberada, né? Ainda foi, além desses quatro, ainda foi identificado um outro quinto elemento que participou, né? E que já foi interrogado, né? E vai ser também colocado à disposição da justiça, né? Entendi. Ainda tem mais um quinto preso nesta sexta-feira, que é outro caso. Este é o último envolvido que estava faltando, né? Ser cumprido o mandado de prisão, porque ele teve envolvimento em um roubo que aconteceu em uma clínica particular na Avenida Sobral. É, justamente, Aline. Nessa ocasião aí, esse quinto preso, né? Ele e um comparsa, né? Roubaram uma clínica no Sobral, né? Onde é que foi feito um arrastão, né? E foram subtraídos bens de várias vítimas, celular e dinheiro, né? Esse, ele também é responsável aqui por pelo menos quatro ou cinco, né? Mais quatro ou cinco roubos a estabelecimento comercial, né? Sendo que os dois foram presos, né? Pela Polícia Civil, pelos incansáveis decorianos, né? E vão ser colocados aí à disposição da justiça, né? O doutor Jeremias aí pode dar maiores informações, né? Sobre essa situação desse rapaz, que tem o apelido de Curumim, né? E que é de alta periculosidade. Ele já tinha, inclusive, cortado a tornozeleira eletrônica, né? Já responde aí por tráfico, por roubo, né? Enfim, né? São elementos... A Polícia Civil está atenta aí à movimentação desses criminosos e lutando cada vez mais aí pra retirar esses elementos que estão em contrariedade com a lei e colocar à disposição da justiça. É isso mesmo. E este homem, vulgo Curiri, que vocês conseguiram prender, né, delegado Jeremias, vocês, então, solucionaram vários outros casos. Não só este roubo da clínica da Sobral, mas como ele tem envolvimento em outros crimes também, né? Mesmo estando no regime monitorado já. Sim, o Curumim, ele também praticava crime em via pública. Inclusive, ele roubou uma motocicleta e um celular, também foi identificado pela investigação e ele também vai responder além dos processos que o doutor Santabar já mencionou. Entendi. Este roubo em uma motocicleta que foi a pessoas que estavam passando na rua foi no Barra Estação Experimental, recente, né? No Barra Estação Experimental já é outro roubo também que aconteceu, que nesse dia também a gente conseguiu fazer a identificação do infrator. Aconteceu dia 13 de abril, em via pública, às 7 horas e 20 da manhã, onde o infrator abordou duas senhoras, onde que subtraiu suas bolsas e seus celulares. Já foi identificado. E agora vocês vão realizar diligências para conseguir prendê-lo, né? Para concluir as investigações e colocar à disposição da justiça. Muito obrigada pelas informações. Com imagens de Jair Alves, Aline Rocha para o Gazeta Alerta.